Quantos momentos difíceis você tem passado Quantas noites mal dormidas você tem chorado Quantos desertos na vida, oh meu filho, você tem passado Não temas meu filho, eu estou sempre ao seu lado Filho, suporte as lutas, não fique assim Sou Deus que vejo tudo, eu velo por ti Não desista filho, você vai conseguir Se passares pelas águas não vai te afogar Se passares pelo fogo não te queimarás Se passares no deserto ele contigo está Ele chega na frente pra te ajudar Se pensares que és fraco pois pode restar Se o gigante se levanta por terra vai ficar Se os problemas desta vida vem te assolar Ele chega na frente e diz vou te ajudar Se passares pelas águas não vai te afogar Se passares pelo fogo não te queimarás Se passares no deserto ele contigo está Ele chega na frente pra te ajudar Se pensares que és fraco pois pode restar Se o gigante se levanta por terra vai ficar Se os problemas desta vida vem te assolar Ele chega na frente e diz vou te ajudar Se passares pelas águas não vai te afogar Se passares pelo fogo não vai te afogar Se passares pelo fogo não te queimarás Se passares no deserto ele contigo está Ele chega na frente pra te ajudar Se pensares que és fraco pois pode restar Se o gigante se levanta por terra vai ficar Se os problemas desta vida vem te assolar Ele chega na frente e diz vou te ajudar Vou te ajudar Eu sou Jesus Vou te ajudar Vou te ajudar Sou Jesus Se o gigante se levanta por terra vai ficar Quando as portas se fecharem E você não vê saída Jesus Cristo é a solução para você Ele vai na sua frente Cuidando de tudo Derrubando os muros pra você passar Deus nunca falhou E nem falhará Despedaça o jugo E você vencerá Quebra o arco E porta a lança Se Deus prometeu Ele cumprirá Meu irmão não desanimes A vitória vai chegar Se foi Deus que prometeu Se cumprirá Pode o homem se esquecer De suas promessas Mas meu Deus Ele é fiel E suas promessas vão cumprir Deus nunca falhou E nem falhará Despedaça o jugo Despedaça o jugo E você vencerá Quebra o arco E corta a lança Se Deus prometeu Ele cumprirá Se Deus prometeu Ele cumprirá Ele cumprirá Ele cumprirá Ele cumprirá Gostaria Gostaria de saber Qual a razão Você anda triste Você anda triste Foi por pouca coisa Que você Se desviou Você foi A procura de soluções Para os seus problemas Mas no mundo diferente Você não encontrou Só encontrou Muralhas O inimigo Em sua frente Um soldado Gostaria de saber Qual a razão Você anda triste Você anda triste Você anda triste Você não encontrou Só encontrou Muralhas O inimigo Em sua frente Um soldado Recuado De corpo e alma Desarmado Não poderá lutar Só encontrou Muralhas Muralhas O inimigo Em sua frente Um soldado Recuado De corpo e alma Desarmado Não poderá lutar Um soldado Recuado De corpo e alma Desarmado Não poderá lutar Não poderá lutar Não posso mais voltar atrás Vida dura eu vivi Eu era um escravo do pecado Ah, como eu sofri Sendo fiel àquele Que veio pra matar e destruir Hoje conheci a Deus Sou muito feliz Reconheço que a vida que eu levo É das melhores Vida de paz, vida de alegria Vida em abundância, vida com Deus Foi quando aceitei Jesus Tudo em mim mudou Mudou meus sentimentos Me deu amor Sou realizado Obrigado Senhor Sendo fiel àquele Que veio pra matar e destruir Hoje conheci a Deus Sou muito feliz Sou muito feliz Reconheço que a vida que eu levo É das melhores Vida de paz, vida de alegria Vida em abundância, vida com Deus Foi quando aceitei Jesus Foi quando aceitei Jesus Tudo em mim mudou Mudou meus sentimentos Mudou meus sentimentos Me deu amor Sou realizado Obrigado Senhor Me dá desejo Reconheço que eu levo Reconheço que a vida que eu levo É das melhores Reconheço que a vida que eu levo É das melhores Vida de paz, vida de alegria Vida de paz, vida de alegria Vida em abundância, vida com Deus Foi quando aceitei Jesus Tudo em mim mudou Mudou meus sentimentos Me deu amor Sou realizado Obrigado Senhor Jesus está voltando Prepara ó igreja pra subir Os sinais já estão cumprindo Posso ver Jesus Cristo está vindo Vai balançar a figueira Cuidado para não cair Posso ver os anjos, arcanjos, querubins Com as trombetas nas mãos Jesus, Jesus, Jesus Eu sei que o Senhor está voltando Sinto a figueira balançando Preparado quero estar para subir Jesus, Jesus, Jesus Eu sei que o Senhor está voltando Sinto a figueira balançando Preparado quero estar para subir Jesus está voltando Jesus está voltando Prepara ó igreja pra subir Os sinais já estão cumprindo Posso ver Jesus Cristo está vindo Vai balançar a figueira Cuidado para não cair Posso ver os anjos, arcanjos, querubins Com as trombetas nas mãos Com as trombetas nas mãos Eu sei que o Senhor está voltando Eu sei que o Senhor está voltando Sinto a figueira balançando Preparado quero estar para subir Com as trombetas nas mãos Com as trombetas nas mãos Enquanto muita gente por aí Estão falando de missões Sem ter nenhum conhecimento Da pessoa de Jesus Em vez de ganhar alguma alma Isso é impossível Missões não é para qualquer um Não pode ir a lugar nenhum É preciso ter a chamada de Cristo Fazer missões Não é mandar o outro em meu lugar O campo me espera para trabalhar Fazer missões Não é mandar o outro em meu lugar O campo me espera para trabalhar Fazer missões É com as almas abraçar Enquanto muita gente por aí Estão falando de missões Sem ter nenhum conhecimento Da pessoa de Jesus Em vez de ganhar alguma alma Isto é impossível Missões Missões não é para qualquer um Não pode ir a lugar nenhum É preciso ter a chamada de Cristo Fazer missões Missões Não é mandar o outro em meu lugar Não é mandar o outro em meu lugar O campo me espera para trabalhar Fazer missões É com as almas abraçar 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A cruz derramou Também ressuscitou Por eles fortes serás vencedor Pois Deus é contigo Pra você passar A cruz da terra A cruz da terra A cruz derramou Também ressuscitou Por eles fortes serás vencedor Pois Deus é contigo Pra você passar Por eles fortes serás vencedor Pois Deus é contigo Pra você passar Por eles fortes serás vencedor Por eles fortes serás vencedor Por eles fortes serás vencedor O que Deus fortes serás vencedor Abre a minha boca Abre a boca profeta O que Deus fortes serás vencedor 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto